Música Bem-vindos a mais um vídeo de tour de casa e não é da minha casa, é da casa da minha irmã E eu vou apresentar pra vocês a casa, tintim por tintim, falar um pouco dela sobre o preço E porque que pesa pra gente também mudar pra cá ou não Bora lá pra dentro Peraí, 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 paraí, para, 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 para Estou com saudade disso, Carlinhos? Porta de vidro, né? É muito legal pra deixar o cachorrinho, ó Eu não sei se é pra proteger a madeira, acho que seu irmão pode nos dizer depois Perguntar, todas as nossas casas aqui tem a maioria, né? Porque a madeira apodrece Enfim Vem comigo Estamos aqui na porta adiantada Logo aqui do lado nós temos um escritório Ou uma sala de recepção de visitas Uma sala de sala, né? O que não sei se é que é que nós vamos enxergar o tamanho Gente, essas janelas assim são muito legais Realmente cheias de janelas Eu gostaria de colocar ali uma banquetinha de leitura, tá? Se fosse minha casa Eu amei as cores das paredes e do chão Minha irmã reformou, né? Trocou o chão Pintou Vem, ó Ó, as janelas são bem baixinhas, olha só Um chão Um palminho de chão Então é que decidimos Vamos mostrar pra toda a casa embaixo Depois a gente vai pra cima Aqui nós temos a garagem de dois lugares A minha irmã acabou de se mudar Então tá cheia de caixas ainda pra roubar Ela não sabe de nada De dois caras Nossa Não é pra você não Entramos por aqui Aqui a garagem E aqui a casa do segundo andar E nós temos aqui outro óbvio Sala de jantar Se você quiser Talvez uma sala de jantar É, acho que seria Ali seria uma sala de estar E aqui de jantar Porque tem a sua aqui pra cozinha Vamos ver por aqui Aqui vai ser o O estúdio Olha lá Aqui nós temos o lavar O meio banheiro Que é o banheiro de andar de baixo Muito bonitinho Nada demais, né gente? É o banheiro Tá a opção de subir, né? O banheiro social Exatamente Pra lavar as mãos antes de comer Os carlinhos não cabem O banheiro pra marco Os carlinhos não cabem Eu vou deixar Vou dar uma foto pra minha irmã Vou deixar o vídeo lá dela Que tá tudo bem editadinho Da tour da casa dela Tá até feito com editores E filmadores É o que mesmo assiste o meu aqui Tá gostado? Sai do meu vídeo aí É muito legal, né? Na entrada Porta casaco Que coisa bem do norte Por que que tem porta de vidro A beleza nas casas do NG? Hã? Por que tem porta de vidro? Pra deixar aberto Mas por que? Por que? Não é pra bicho Nem nada Eu achei que era pra proteger a porta de madeira Pra não molhar Ela vaza o ar Ali precisa deixar aberto Eu acho que ela não sabe Ela tá dando begué Ó, nós temos a sala E ela tem Além da casa do meu filho Ela tem um sofá Com a sosta alta Que é fofinha Tá promoção E ó Tem fogo de verdade na gás Ó Fogo de verdade na gás Nem li eu liguei isso ainda Fabio ajuda Tá com a chamada ligada Mas é madeira de verdade? Não, né? Não, é feio Mas é um negócio de gás Ah Ela tá ligando assim A válvula de gás É ligando o chão Ai, eu vi aquele negócio de chão Não sabia o que que era Pra fechar o gás Eu falei É um pininho só pra criança cair de cabeça E instalei muito isso aí Quando trabalhava com o plumbing Do lado de cá Temos a cozinha Que a minha irmã virou a saída Que era a minha porta pra cá Aqui nós temos o guarda-comida A dispensa A minha irmã também pintou Todas essas portas de branco, né? Dos armários Que era tudo escuro Trocou o granito Como é que chama isso aqui? Sei lá Mármore Não, a pedra E aqui a sala de jantar Que é extremamente iluminada Com janelas até o chão também Quintal tem aqui um deckzinho que a minha irmã comprou de cijolos aqui pra proteger da chuva e sofazinha de quintal mesmo E olha o tamanho disso aqui Temos piscinona E o terreno termina lá naquele muro branco lá no fundão É um acre, ela falou que tem isso aqui de tamanho Todos os terrenos dela É gigantesco Tem esses dois sheds Tem esses dois sheds, guarda entulho mesmo Guarda material da piscina Guarda negócio de grama Shed que eles chamam aqui Todas as casas tem normalmente um shedzinho atrás aqui Pra guardar tanqueiras de jardim Aqui tem uma horta na esquerda ali Olha só A largura aqui É bem largo E tem entrada até pra cala aqui Os portões dos dois lados E também pra cala É mesmo Aí aqui é a horta Aí ali dá pra deixar uma mesinha Aqui tem essa piscina maravilhosa Ali ó A gente vai lá mostrar É uma zipline Um trampolim Um parquinho E essa piscina maravilhosa aquecida O robô que aspira a piscina É muito chique o robô, né? Chique é você, senhora Tem um trampolim Aham Aqui ó Zipline Vou falar pro Carlinhos tentar fazer Zum Acho que a Carlinhos foi atender muito Aqui ó Já tem a preparação pra colocar um toboágua E esses furinhos aqui é pra colocar rede de segurança Mas esse aqui ó Tipo um chafo Não é chafariz Um jato de água, né? Então tem um aqui Tem um lá E tem mais dois ali Ou três Ou seis Sei lá E aí dá pra deixar fraquinho pra criança brincar Ou faz uns jatos de água cruzando Gente, essa piscina é sensacional A piscina nem conhece lá em cima ainda, né, senhora Jó? Aham Vamos mostrar lá em cima Tá, a gente desceu aqui E aí tem uma Duas Dois Três Três Quartos Um banheiro Seis portas? Venha Aqui é um quarto Que eu pergunto que é melhor tomar cama e até igual é pras visitas, né? Cheio de chanela Duplo Legal, hein? Olha o aquecimento de meu jato Bem legal Aqui é outro quarto? Outro quarto É que aqui não tem luz, gente Não tem luz nos quartos É tudo abajur É tudo ouro Nenhuma tomada, né? Isso aqui Aham Mas é um quarto Mais um quarto Fechar para os cachorros na entrada Aí nós temos O banheiro Que é o banheiro do segundo andar E o banheiro Olha, era assim os móveis lá Que ela pintou de branco dessa cor Fica muito melhor de branco, né? Fica Banheiro Normalzinho Com banheira Aqui É Americano gosta de banheiro Nossa, que baixinha essa pia Isso é verdade Que estranho Deve ser porque É do banheiro das crianças Que tem outro banheiro no quarto Ali da minha irmã o principal Tem uma mãe no quarto Já foram quantos? Três? São três quartos Faz a suíte Três quartos Esse aqui é menorzinho, né? É, eles vão fazer a sala de reza aqui, né? Ele já Porque o noivo da minha irmã É extremamente religioso Minha irmã também Não é em três Não sei quem, hein, meu carlinho Sai daí Vai pegar a folga E temos aqui Tem a suíte da minha irmã Porta dupla Isso é muito chique Gente, é muito coisa de filme Porta dupla O quarto também Botou cama ainda Tá com a coxa inflada O officezinho do Do noivo dela Que depois vão montar E é bem grande o quarto, né? É bem grande, ó Bem espaçoso Bem A gente vai falar de preço Já já Aí temos aqui dois closets A minha irmã disse Abre e mostra tudo Que tem aqui Ela disse Não mostra Tá assim bagunçado É Mas pode mostrar Não vou mostrar não O tamanho só Mostra ali pelo teto Dá pra ver o tamanho É bem longo Vai até lá no fundo E aí tem o menorzinho aqui Que ela disse Que é o noivo Ela vai fazer um quarto Que ela fez de closets, né? Ela vai Ela vai fazer um quarto De closets pra ela E a sua Para Banheira principal da suíte Nossa, que iluminado Banheira tupa Que eu acho que vai Que é legal Pra duas pessoas Que ela já sabe as pernas aí A vista Pro quintal Cargador Box Vamos conversar Fala de preço Bora lá conversar lá embaixo Mia, vem Vem Mia Vem Mia Vem cá Mia Olha o tamanho dessa cachorra É muito pequenininha E essa porta aqui A gente não abriu É o basement Que é comum Nessas casas aqui De Forão Que é o forãozão Esse aqui é Parcialmente Finished Terminado Finalizado Finalizado Que é onde a gente está dormindo Vocês vão conhecer o forão Que é algo muito legal E é bem gelado, né? É bem gelado Porque não tem aquecimento aqui Tem só o ar-condicionado Então aqui fica bem gelado E porque nós estamos Embaixo da terra Também A gente tem uma janela Ah é? Eu acho Não, Carlinhos A janela é lá Ah, a janela é lá A janela é O Lipe fez o quarto dele aqui Pra fazer a sala de cinema Aqui, a academia pra cá Depois A gente está dormindo aqui Ele é um Ele é finish De aquecer Essa parte é toda terminada É bem grande, ó As pessoas conseguem botar Escritório Ou sala de brinquedoteca Ou um estúdio de cinema Assim, pra as pessoas ver A pessoa faz muito sala de jogos Com bilhar Tipo assim Um lugar pra você trazer os amigos Porque o som não vai tanto pra cima Porque o som não vai tanto pra cima Fica bem... Bilhar, barzinho Ou faz academia Porque normalmente é a sala de máquinas Que fica no basement Porque é a que eu já vou mostrar Que não está finalizada E aqui a antiga moradora Fez um banheiro também, né? Eu vou mostrar o banheiro primeiro Eu vou mostrar o banheiro primeiro Ai, eu também Você deve ser muito firme atraso Porque eu sei que tu faz um E dá uma mexidinha Onde já se viu o privado grudar na parede Voadora É mesmo, dá medo Eu tenho medo E aqui tem todas as máquinas de bagunça Carme, você anda muito rápido Eu não consigo te acompanhar Você fala Anda Anda Vem andando Vem andando Tem todo o maquinário Minha irmã botou a lavanderia Porque já tinha se tomado de lavanderia O ar condicionado Que também há aquecimento Eu acho que eu não vi nada do boiler aqui E o ar ali é gigante Porque a cadeia gigante Lembra que o nosso era pequeno Na nossa casinha Da anterior? Olha o tamanho desse ar ali E é isso Essa aqui ainda está com um negócio tédio aqui Olha como é o porão Esse é o piso da casa de cima Do andar de cima da casa Você vê tudo, ó Fica tudo aparente Aí quando você finaliza Não aparece nada Fica assim Certo? Vem Olha uma porta secreta, Carlinhos Uma porta mágica Olha só, olha só Essa porta leva para a Nárnia Olha só Bonita, né? Você acha que tem que ir atrás? Porque não tinha onde esconder os canos Tinha que fazer um pouco pra fora Pra não ficar só um quadradinho Mas tem uma porta Que precisa acessar também É Se entupir Isso aqui é esgoto, né? Se entupir aqui Que limpo, ó O Ita Toda hora que alguém dá descarga lá em cima Dá pra escutar aqui embaixo Aí ele abre e faz Cocô, xixi Vamos falar de preço Quanto custa essa casa, Carlinhos? Porque que pra nós financeiramente É um fator pesado Sobre decidir Flórida Nossa, parece que você tá no Alain Ou no Jersey Porque essa casa custa 399 mil dólares E a gente achou parecida Começa com um terno Um pouco menor Por 360 A nossa casa Ela vale 600 e poucos mil Então é um fator de peso O valor daqui das casas A minha irmã Como eu disse Pocou 399 mil Ela falou bem sobre valores Porque ela deu uma entrada mais gorda Pra não ficar tão pesada As prestações Pra pegar um juros mais baixo Mas é isso Eu vou deixar aqui embaixo O link da minha irmã Que ela fez um tour nessa casa Com uma equipe de filmagem Com editores Com um negócio bem de cinema Com um drone Então eu vou deixar aqui O link dela Pra vocês assistirem também E lá dar uma força pra ela E é um dos pesos nosso A casa é muito maior que a nossa Gente Se eu somar toda a metragem dela Mas a gente muda pra cá Se a irmã vai trocar de casa com a gente A gente vai poder ficar com essa? Não, né? A gente não achou nenhuma Com um quintal lindão Como ela achou Gente, não existe uma casa tão maravilhosa Ela garimpou até achar Porque não tem nenhuma aqui em casa A gente achou a mesma planta da dela Mas com um terreno pequenininho Sem piscina nem nada É que o dela tá pronto, né? Tudo aquilo ali no fundo Se a gente fosse fazer É muito grande Tá? Queria mostrar pra vocês Porque eu sei que vocês Tem curiosidade de saber Inclusive com preços Se a gente financiar uma casa dessa Vamos fazer um cálculo por cima Com 20% de entrada 60 mil Sobraria 300 poucos mil Daria uns 2 mil dólares Por mês de prestação Mais ou menos Baseado na nossa primeira casa Uns 2 mil dólares por mês 2 mil e 100 Então é isso, gente Se gostou daqui de joinha Compartilha esse canal Nos próximos vídeos A gente vai falar muito Sobre esse prós e contras Aqui de lá Conversar com vocês Porque existe chance real De a gente se mudar Pra New Jersey ano que vem Hum